E aí pessoal, boa noite pra vocês, tudo bem? Tudo jóia? Eu sou o Gilmar e esse aqui é o Vilmar, Vilmar Soares, né? É isso aí. Pessoal, nesse momento a gente vai estar fazendo um unboxing aqui da caixa que chegou da Maravilhas da Terra. O Vilmar, ele é o consultor, já é safira esse mês, né? É Rubi, ele que me cadastrou aí na empresa Maravilhas da Terra. E daí esse momento tão esperado, né, o Gilmar? Gilmar, meus parabéns. Opa, beleza. Seja bem-vindo, agora tá confirmado os produtos Maravilhas da Terra, chegou pra vocês, você tá pronto pra trabalhar, ou seja, atender seus clientes, você já vendeu, né? É isso aí, já tá tudo vendido já. Na verdade vai vir aqui 10 unidades, uma unidade é minha, que eu vou provar. Eu tenho que fazer aqui um vídeo mostrando pro pessoal que o chá, tanto eu digo que ele é bom, como também eu tenho que usar o chá. O melhor produto é aquele que você usa. Exatamente. E o Gilmar, bem lembrando, que ele fez o cadastro do Gilmar dia 14 do 7, 14 de julho. Hoje é 4 do 8, 4 de agosto. Então demorou 20 dias. 20 dias. 20 dias apenas. Chegou aqui no Mato Grosso, cidade de Alto Garças. Muito bem. Então, quero falar pra vocês que a Maravilhas da Terra tá cumprindo tudo que está prometendo e ainda muito mais. Mesmo na época de pandemia, com dificuldade de transporte, com essa logística complicada, que não depende só dela. Então, está aqui a prova. 20 dias, tá aqui a caixa dele, chegou depois do cadastramento. Gilmar, sucesso, cara. Você é um merecedor. Você valeu esse negócio. Aqui está o início de tudo. Um dia você vai contar a história desse momento aqui. Vai ficar registrado, vai ficar registrado. Bora lá abrir, então? Eu vou fazer assim, eu vou te dar a honra de você abrir a caixa, eu vou pegar o celular pra filmar, então. Meu Deus. Deixa eu pegar aqui, então, aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. É isso aí, mostra a caixa que chegou toda lacradinha, vira ela por baixo. Vamos olhar por baixo a caixa, o jeito que a caixa vem, ó. A caixa, ela vem aqui dizendo aqui alguns dados aqui, ó. O endereço, a data em que ela foi aqui postada, não é? Acho que é do outro lado a nota fiscal, cadê? Tem um... Vamos ver se é aqui mesmo. Eu sei que eu tinha... Aqui, ó. Emissão, dia 15, ó. Dia 15 do sete, ó, emissão. Beleza? Bora lá, então. Vamos conferir aí como que chegou a caixa. Maravilhas da terra. Eu quero que você explique, Gilmar, que não é surpresa pra nós, que a gente já sabe que a gente, assim que abrir, vai ter 5xSB e 5xSB-MDT, né? Sim. Primeiro, tem essa caixa mais robusta por fora, né? E ela vem aí, o MT Box. Olha que lindo, cara. Olha que maravilha. Que bacana. Olha só isso. Essa é a caixa que... Rapaz, ela tá parecendo a caixa de drone, rapaz. Olha isso. Eu quero que você abra essa segunda caixa. Pronto. Eu quero que você abra. Beleza. Só enquadrar, então. Então, bora. Bora lá, então. Quero que você abra a sua caixa. Pronto. Vamos ver aqui. É assim mesmo? Deixa eu ver que eu tô abrindo certo. Você puxa. Puxa ela aqui, né? Aqui, ó. Eu não quero rasgar ela, que eu vou sair com essa caixa na rua. Sabe o que eu vou fazer? Pode puxar aí. Eu vou reforçar essa caixa. Eu vou colar papelão nela pra ficar mais grossa. Entendeu? Gilmar, parabéns. Vai abrindo, você vai ver o que vai ter aí dentro. Aí, abre a segunda... Oita! Olha só que maravilha. Que bacana. Só cuida do empadramento. Olha só, gente. Esse é o primeiro... O cheiro é bom. Vamos ver, tem mais coisas aí, Gilmar. Vamos tirar aqui. Três, quatro... Ah, esse é... Parece que veio tudo USB tradicional, uai. Vem, tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Vamos ver. Tudo USB. Eu pensei que havia um MDT aqui junto, uai. Vamos ver. Ah, veio tudo o kit completo, ó. Beleza. Eu tava até preocupado, tá vendo? Gilmar, dez USBs. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tem mais um aqui dentro, aqui. Quantos veio? Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove. Seis, sete, oito, nove, dez. Certo, Gilmar? Dez. É tudo o mesmo que veio, não foi? Tudo, dez USBs. Dez USB é o original, né? Isso, dez USB. Pronto. O MDT. É, o MDT, ó. Não, Gilmar, vamos separar aqui. Vamos separar. Ah, tá. Aqui, ó. Esse aqui é MDT. Tá. Esse é o MDT. É. Mas é tudo USB. MDT, sim. MDT USB, tá? Certo. São cinco, é pra ser cinco MDT e cinco USB, tá bom? Certo. Tá aqui outro MDT. Cinco MDT e cinco USB. Vamos ver o que tem mais dentro da caixa. Isso, veja, Gilmar. Pega aí, tem um... São os e-books, são as revistas. Onde você vai estar lendo, tá? Ó, mais nada na caixa. Entendeu? Essa caixa aqui eu vou reforçar ela. Quando eu for sair fazer entrega pros clientes, eu vou entregar nela. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um papelão. Olha a minha ideia. Vou pegar um papelão e reforçar ela por dentro. Reforçar ela com papelão. Deixar ela bem rígida, bem firme. E essa aqui vai me acompanhar por muito tempo. Olha a caixa bonita, rapaz. Pra você fazer entrega, pôr ela na rua aí, ó. Chegar na casa do cliente, bem apresentado. Aqui tem um guia de incentivos 2020, 2021. Né? Vamos ver aqui. Olha só. Ah, aqui tem mais, ó. Tem mais, rapaz. Aí vem aqui. Pins de reconhecimento. Olha aí o... Tá aí, a sua carreira, Gilmar. A carreira, né? Rapaz, eu tô no primeiro degrau aqui, né? Eu não tô nem aparecendo aqui, não. Eu tô aqui no pé aqui, né? O consultor, né? Você é o consultor. Mas o topo te espera, tá? Opa, amém. Opa, beleza. Aí tem aqui o plano de início rápido. Isso. Aqui vem explicando o quê? É o beabado do nosso negócio, tá bom? Você vai estudar, você vai aprender a fazer esse negócio. Olha aí, rapaz, que bacana, ó. Beleza. Aí tem mais aqui, GPS. Esse aqui é grosso. Esse aqui chegar é pesado, ó. Esse daqui é fininho, ó. Sim, sim. É tudo pra você estar interativo com a nossa empresa, com os nossos produtos. GPS, guia pessoal do sucesso MDT. É maravilhas da terra, né? Isso. Pronto. Aí aqui tem... Nossa, tem um monte de coisa pra depois eu vender aqui. Vixe, rapaz. Gilmar, então... Beleza, olha só. Beleza, agora então é só entregar. Tá tudo desvendido. Pronto. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, agora deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu posicionar no tripé onde estava aqui. Bom, é isso aí. Agora é só fazer entrega, hein. Já tem uns clientes que já... Não, eu precisava... É que eu tô fazendo a live pelo celular, senão eu ia te mostrar. Cliente já me cobrando. Cadê o meu chá? Eu preciso começar amanhã cedo. Então nós estamos demorando aqui. Vamos resumir aqui pra você já enganar os seus clientes. Ó, eu preciso de saber o seguinte. Até a sua presença é muito importante aqui. É... O seguinte. Eu quero mostrar pros clientes a diferença aqui, ó. Chegou cinco chás. Cinco chás aqui. MDT, cadê? O MDT tá aqui embaixo, ó. MDT. Mostra a bandeira aqui dos Estados Unidos. Tem aqui também, né, ó. Vamos ver se dá pra gente ver, ó. Essa empresa já tá no Brasil e Estados Unidos. É o MDT. E esse é o SB original. Veio cinco de cada um. Mas me explica agora, Alviu Mar, qual a diferença de um chá pro outro. Que inclusive eu já vou reforçar, que eu vi no grupo agora há pouco, o nosso grupo, que a empresa é a partir de dia quatro agora. Ela só vai trabalhar com o MDT. Ela tá fazendo uma... Como é que é? Explica pra gente, por favor. É isso. Ela tá fazendo uma mudança no nosso chás. Então, é... Hoje também que eu recebi essa notícia, até então não sabia. Camibeti é um chá que veio com mais tecnologia. Um chá que veio mais estudado, com mais tecnologia, e cem por cento natural. Isso, ele vai vir com uma qualidade diferente do USB. Né? Tem algumas ervas que não tem USB, não vai ter aqui. Mas que praticamente o efeito é o mesmo. Isso. A Maravilha da Terra preservou o efeito para o cliente. E com mais qualidade, com mais avanço, com mais resultados, tá? É isso que vai vir no nosso MDT. É isso que ele vai fazer. Entendi. Não, beleza. Bacana. Show de bola. Então, parabéns. Atrás tem um modo de preparo, né? Tudo. O que que você... Como que é o modo de preparo? Como que eu posso dizer para o cliente? Sempre que você vai dizer para o seu cliente, para eu tomar alguns cuidados, de não ferver a erva junto, né? Não pode ferver a erva junto. Não pode ferver a erva junto. Então, cuidado é esse. Chamei fusão. Mas a maioria da mulherada sabe o que é fusão. Você faz ela, já sabe o que é fusão. O tempo está aí, de 15 minutos, tá? Tem o manual que ia certinho atrás aqui, né? Tem sim, certinho. Só seguir isso aí. Então, vamos consumir o litro dele por dia, tá bom? É o chá de sucesso no Brasil hoje. É o chá hoje que está levando, fazendo a diferença na vida das pessoas. Levando oportunidades para as pessoas, tá? Hoje, a Maravilha da Terra é uma empresa que está levando qualidade de vida, levando o pão na mesa de muitos brasileiros, de muitos mil brasileiros. É a empresa que mais cresce no Brasil hoje, em marketing de nível. Então, assim, parabéns por você fazer parte dessa empresa e estar conosco, tá? Bacana. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigado. Eu estou animado, galera. Eu vou contar coisa para vocês. Ó, esse chá, nós consultores, compramos ele da empresa, a gente praticamente compra da empresa esse produto para revender. A gente compra ele a 20 reais e a gente tem um ganho de 100% em cima desse produto. A gente compra... Aqui tem que ser muito transparente, não adianta a gente querer esconder. Eu sou assim, Gilmar. Eu prefiro falar a real do cliente. É a vantagem. Entendeu? A gente compra. Se eu tiver errado, você me corta. A gente compra 20 reais e a gente vende a 40 reais. A gente pode até vender a mais do que 40, mas menos do que 40, esse é um limite. Isso é a empresa que limita a gente a esse valor mínimo. Não é isso? Então, o que acontece? Esse produto... Por que que eu até... Eu gosto de comentar, Gilmar, até para os colegas quando eu falo. Por que que eu entrei na empresa? Porque esse produto aqui, ele é top. Se esse produto aqui, ele não desse resultado, não tem que comer, talvez, se eu querer investir na empresa, pagar o preço por entrar na empresa, comprar o produto para revender, usar o nosso nome, dizer que é um produto bom e a pessoa provar e falar assim, pô, esse chá não presta. Ou seja, então o primeiro motivo é que realmente o chá é top, ele é saúde. Ele já nos primeiros dias de uso, a pessoa já consegue sentir a diferença. Então, primeira coisa, ele é top. Entendeu? Além dessa, é igual você disse, ele é saúde, ele melhora o pH do sangue, previne o colesterol, o diabetes. Essas ervas estão aí, você pode dar liberdade para o cliente pesquisar cada uma, e cada uma tem um grande benefício na nossa saúde. Eu sou apaixonado em saúde, então por isso eu faço Maravilhas da Terra. Por que? É 100% natural. É isso aí. Pois é, pessoal, como eu estava falando, quando a gente vende esse chá a 40 reais, a gente está tendo 100% de lucro. Ou seja, o que acontece? Para eu comprar tudo o que vocês estão vendo aqui na mesa, toda essa kit que chegou, eu tive que pagar na empresa 297 reais. Certo? Não é isso? 297 reais. Mas o frete deu 334, se eu não me engano. Alguma coisa assim, deu 334. Então, desse primeiro investimento que eu fiz, de 334, vamos colocar com o frete junto. Certo? Quando eu tiver com esse produto todo vendido, que já está vendido, eu vou ter quanto de lucro nos 10 chá? 400 reais. Não é isso? Eu vou ter na mão, no dinheiro, na mão, 400 reais. Porque cada um são 10 unidades, eu vou vender a 40 reais. Sim. Então, de 334, eu vou ter na mão, em dinheiro, 400 reais. Esses mesmos 400 reais, eu vou comprar tudo de chá. Isso. Quando esse chá chegar para mim, que eu comprei a 400 reais, quando esse chá chegar para mim, eu vou revender o chá, né? E vai fazer? E vou fazer quanto no preço final? O dobro. O dobro. De 400. É 800 reais. Isso. E assim sucessivamente. Se você fazer essa gestão, seu nome chama-se sucesso. É a dificuldade, Gilmar, que muitas vezes, consultores não conseguem fazer essa gestão. A empresa dá tudo. Ela tem a oportunidade para as pessoas se tornarem um grande empresário. Começa com o micro, e a gente se tornou grande. Porque começa a fazer essa gestão. É isso. É você não usar o dinheiro aqui para você fazer outra coisa. Sim, claro. Porque se você fazer, aí você fica fatigando. Eu, a intenção aqui, é trabalhar um bom tempo só reinvestindo. para mim ter um estoque bacana. Seu nome é sucesso. Amém. É isso. Obrigado. Bom, pessoal, vamos estar finalizando essa live por aqui porque eu converso demais. Entendeu? Vamos. Outro dia a gente vai estar se encontrando para a gente bater mais um papo. Isso. Vamos finalizar porque eu tenho que compromisso de levar esse chá para o cliente. Tem que levar ainda hoje. É isso aí. Ainda hoje. Agora são quase nove horas. Já é quase nove horas. E está prometido para entregar ainda daqui a pouco. Isso. Beleza, pessoal. Tchau para vocês. Muito obrigado, gente, por quem assistiu a live aí. Quer ser um consultor? Pode procurar eu ou o Vilmar aí. Estamos aqui em Alto Garças. É isso aí. É nós. Estamos juntos. Abraço, Vilmar. Vou desligar aqui. Até mais, gente. Tchau. Tchau.